Agora chega, né? Você tá olhando pra lá, né? Pro pneu, né? Cadê o pneu? Cadê o pneu? É, lá mesmo que ele tá. Lá mesmo. Cadê o pneu? Mila! Mila, senta! Mila, senta! Deitou, tá bom. Deitou. Mila! Mila, pega! Mila, pega! Mila, senta! Deita! Mila, pega! Senta! Pega! Aqui! Oi! 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 oi